Eu acho que é uma vitória de paz para o clube, assim. Por mais que posso perder quarta-feira ou no final de semana, é tipo assim, pô, calma. Sabe, a torcida está felizona, a torcida do Botafogo não está cobrando nada. A torcida do Botafogo não está pedindo a reforço A, B, C. Eles estão esperando e confiando no processo integralmente, assim, sabe? Como o Botafogo voltou para estar mais... Não vou falar de antigamente, porque acho que nunca teve esse dinheiro sobrando, assim, Edu. Mas, assim, da autoconfiança. Você vê o Botafoguense, a gente, pô, mora no Rio, né? E aqui tem muito Botafoguense. É um movimento no mercado, você sinaliza ao mercado isso. O Patrick de Paula é uma sinalização? É. Mas ainda falta uma. Vou dar um exemplo dessa uma. O Guerreiro, na gestão do Bandeira de Melo, ganhando um milhão de reais por mês, era uma contratação chave para uma série de coisas. Era tipo assim, o mercado, ó, pode vir, o Flamengo agora é sério e paga em dia e muito. Ponto. E essa contratação, para mim, vem no meio do Botafogo alguém grande. Grande, grande, para, tipo assim, para sinalizar o mercado. Porque, por exemplo, o Patrick de Paula, você tem algumas desculpinhas para diminuir a contratação. Ele tem um problema de disciplina, que o técnico falou isso abertamente. Então você dá uma diminuída no processo. Eu acho que o Botafogo vai trazer alguém de impacto no meio do ano para abrir a porteira, para começar a vir um atador. Seria o Zahavi, Amêndola? É um bom nome, né? Ele está voando no campeonato holandês. É um bom nome. Não, tem que ser maior. É, eu acho que vai ser o nome de mais impacto, talvez. É impacto nominal também. Um brasileiro voltando. Não, não, não. Tipo assim, o Marcelo da vida, por exemplo. Estou chutando, tá, gente? Não tem nada de informação, não. O Marcelo, porque não basta só rendimento. Para gerar um impacto no mercado, é rendimento associado à imagem. Mas eu acho que pode ser alguém que ainda tenha mais lastro de carreira. GV, o Marcelo tem a idade do Everton Ribeiro. O Marcelo é um gênio. Não, o Marcelo é gênio. Ele vai deitar aqui. Aqui no Brasil ele pode jogar até no meio, né? Se for o caso, ele pode jogar no meio. Não, o Marcelo pode jogar no gol. É, exatamente. Ele joga em qualquer lugar. O Marcelo, por falar nele, um beijo, Marcelinho. O Marcelo simplesmente, se o Real Madrid ganhar ou a Champions, ou o espanhol, que está muito na frente, se torna isoladamente o maior atleta vencedor da história do Real Madrid. Tem noção disso? Que é o segundo maior time do mundo, só perde o Flamengo. Pô, me aborreciou. Ô, GV. Bem feito. Eu queria, desse jogo do Botafogo, só fazer mais uma análise que eu acho interessante, que o Sarávia tinha ido muito mal contra o Corinthians, né? O Willian, porra, pintou e bordou do lado dele. Oliu ele. Ontem ele já apresentou um outro entendimento do jogo. Eu acho que, principalmente, a presença do Luiz Castro na beira do campo, pra mim... Você me deu o gancho que eu precisava. Tu tomar tapa do Willian... Exato. Vai fazer o quê? Vai tomar o tapa de beisebol? Vai tomar todo mundo. Vai tomar todo mundo. Você entra com um porrete na mão? Vai tomar todo mundo. Tem jeito, é isso. O Ebet Hista está falando aqui. A gente tem o Luiz Castro falando por que ele inverteu o Daniel Borges lateral. Ele falou pra gente. A escolha do Daniel para o lateral esquerdo é simples. É um jogador de corredor. Muitas vezes as linhas jogam a três, jogam a cinco. Os jogadores que jogam nas linhas defensivas têm que se adaptar a qualquer posição na linha. O Canu também tem pé direito e joga sobre o lado esquerdo, a central, porque é que um lateral direito não pode jogar sobre o lado esquerdo. Este domínio e controle, aquilo que são os seus espaços à frente, nas costas e ao lado, ele coabita toda a sua vida com uma linha ao lado dele. A linha continua lá, só que em vez de ser do lado direito, é do lado esquerdo. E depois outra coisa, o Lima é um jogador que vem muito para dentro e ao vir para dentro cai no pé direito do Daniel. É outro dos aspectos que também eram importantes no jogo, era fechá-lo. E eu acho que o Daniel, assim como toda a equipa, esteve num nível elevadíssimo e fechou por completo o corredor e terminou o jogo em dificuldades. É um prazer pra dar a vida toda, é todo empanho. Cara, é que a gente está maluco no Brasil, né? Inverteu o lateral outro. A gente não. A gente não presta. A gente, você me exclua fora dessa. Olha só. Você me mexe fora disso, eu não. Cara, faz todo sentido. É. Jogar invertido, porque a característica do cara, no caso o Lima, é cortar para dentro, você bota, tipo o Marinho, quando joga na, que a gente quer ver na direita, eu vou falar de Flamengo não. Não bota. Você bota o lateral com a perna, pode funcionar e pode não funcionar. Funcionou? Funcionou. Então aqui a gente vai elogiar. As pessoas acham que jogam o pé invertido, jogam o pé correto, que se fala e tal, que isso aí é a moda, é a moda... Bambu. Bambu atual agora. Não é isso, cara. Tem uma explicação. Quando o cara joga com a perna invertida, a ideia é que ele vier mais por dentro. Talvez o ala passe, o lateral passe. Quando ele joga com a perna aberta, ele quer que ele vá até o fundo. Tem uma série de composições. E a explicação dele foi belíssima sobre a relação à linha de quatro atrás. Didática, né? Didática. Ele falou assim, o zagueiro, o homem de defesa da primeira linha de quatro, que joga do lado, ele só está mudando do lado da linha. Ele não quer que ele vá no fundo cruzar. Isso não existe. Não, você tem que ir ao fundo cruzar, por isso você tem que ser com a perna boa. Isso não existe.